Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba lelê Com você, com mestre, com mim, obrigado a você Nessa casa está aqui, a gente recebendo a você Samba lelê bateu na voz, samba lelê, bale lelê Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba lelê Olha samba lelê bateu na porta, olha samba lelê bateu quem é Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba lelê Samba lelê bateu na porta, samba lelê bateu quem é Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba lelê Boa noite, boa noite.